Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, hoje no Central News eu tenho só uma notícia pra vocês, porém essa notícia vai dar o que falar e eu tenho que contar pra vocês porque eu tenho certeza que essa notícia vai fazer muito efeito no universo do Overwatch daqui pra frente. É uma notícia muito importante de uma coisa que aconteceu com um jogador profissional e eu acho que eu devo contar pra vocês porque eu acho que isso vai fazer com que o Overwatch tome medidas drásticas olha o que eu tô falando, drásticas com algumas outras pessoas, alguns outros players. Ou pelo menos eu espero que isso aconteça. Bom galera, basicamente o que aconteceu foi que o jogador da Fran timou, eu não sei se é assim que fala o nome dele eu espero que eu tenha falado pelo menos mais ou menos certo. ele é um jogador de Overwatch profissional, ele tem um time chamado Selfless e esse time dele tá participando de alguns torneios aí agora no momento dessa quinta temporada do Overwatch. Bom, o que aconteceu foi que ele começou a ter um mau comportamento nas ranqueadas ele é um jogador onde ele streama bastante, ele é um ótimo jogador de McCree ele é considerado basicamente entre os três melhores hitscans do jogo pra você que não sabe o que é hitscan, é o McCree, é o Soldier, o Widowmaker então ele é considerado um dos melhores jogadores nessa área e ele é muito bom mesmo, eu assisto ele de vez em quando e eu gosto bastante de ver ele jogando de McCree, eu acho que ele joga muito bem. E todo esse sucesso que ele teve jogando com os heróis, ele é um ótimo jogador ele é um ótimo jogador profissional mesmo ele tinha o melhor ranking do Overwatch atualmente da quinta temporada. Eu tô com o Overbuff dele aberto aqui, pra você que não sabe o que é o Overbuff ele é um site onde você consegue ver as estatísticas de alguns jogadores profissionais ou até mesmo você, se você se pesquisar aqui, botar a sua gametag você vai se encontrar e você consegue ver tudo você consegue ver seu winrate, qual a porcentagem de vitórias que você tem por exemplo você consegue ver quais são os heróis que você mais joga ou os heróis que você joga melhor então esse site aqui é bem legal e bem interessante neste momento, eu vou colocar pra vocês na tela que o ranking dele, ele tá em quinto lugar no ranking ele perdeu o posto de primeiro lugar porque galera, ele foi banido por mau comportamento ele tava trolando, ele tava se jogando de penhascos pra prejudicar o time ele até mesmo falava na streaming dele o seguinte ah galera, eu tô muito afim de perder, só que eu tô ganhando mesmo sem fazer nada, o meu time tá me carregando, tá ganhando por mim ele mesmo admitia na streaming dele que ele tava zoando as rankeds tava prejudicando o time dele tava atrapalhando quem tava jogando a ranked e ainda ele admitiu que ele tava fazendo isso de propósito isso é muito errado ele pode ser o profissional que ele quiser ele pode ser o top 1 que ele quiser ele pode ser o melhor jogador do mundo ele não pode trollar, ele não pode fazer isso além disso, na streaming ele também ficava assistindo conteúdo adulto de anime então ele tava fazendo várias coisas erradas, sabe? pra você ter ideia, enquanto ele jogava ranked ao invés de jogar a partida ele ficava vendo série de algum programa culinário na streaming estilo Masterchef, não sei se alguém assiste mano, isso é inadmissível como que um cara profissional dá esse exemplo pra vários jogadores que tão assistindo ele e além disso, além de ficar atrapalhando a ranked e trolando ele ficava falando pras pessoas da streaming pararem de jogar Overwatch e irem jogar outro jogo porque o Overwatch não é bom porque o Overwatch é uma porcaria então, caramba o que aconteceu com ele? eu não sei o que aconteceu muita gente tá falando que ele tá com um problema psicológico tão tentando arrumar alguma desculpa pro comportamento dele mas na minha opinião, ele pode sim tá com algum problema psicológico mas ele merecia sim o ban que a Blizzard deu a punição que a Blizzard deu pra ele foi basicamente tirar ele da quinta temporada ele não pode mais jogar a quinta temporada ele tava jogando um campeonato neste exato momento com o time dele que é o Selfless porém, ele não vai mais poder jogar e o time dele vai ter que arrumar uma outra pessoa pra colocar de substituto no lugar dele pra poder continuar os torneios ele tá proibido de jogar qualquer campeonato até terminar a Season 5 bom galera eu também não vou passar a mão na cabeça da Blizzard porque eu tenho que esculachar um pouquinho aqui porque o sistema de ban e sistema de report da Blizzard tá horrível tá horrível ainda eu vou ter que falar eu vou aproveitar esse vídeo e já vou falar também do que tá errado ele só levou ban esse jogador só levou ban porque ele é conhecido se ele não fosse conhecido se ele não fosse um jogador profissional provavelmente ele não seria banido porque todos os dias algum de nós se depara nas rankings com algum jogador fazendo alguma sacanagem tentando atrapalhar ou pegando um herói que não faz nenhum sentido na composição de propósito mesmo que você fale com ele a pessoa não vai trocar o herói sempre tem aquele cara que entra na partida e começa a te xingar sempre tem aquele cara que entra na partida e quando ele vê que vai perder o jogo ele sai do jogo e prejudica o time inteiro porque o time vai ficar com 5 pessoas então eu acho que deveria ter direitos iguais cara se a Blizzard fez isso com esse jogador profissional por que ela não pode ser um pouco mais rígida com a comunidade inteira eu acho que a comunidade inteira merece um pouco mais de atenção pô vamos pegar o exemplo do Xbox One e PS4 como que a gente vai reportar alguém daquelas plataformas se a Blizzard não tem um sistema de reporte lá é uma coisa muito mas muito errada cara o jogo é da Blizzard mesmo que a plataforma seja da Xbox seja da PSN seja da Playstation não interessa a Blizzard tem que intervir a gente tem jogadores tóxicos em todos os lugares todas as plataformas deveria ter um pouco de atenção pra todos iguais cara não é só PC até no PC quando você reporta alguém meio que não adianta nada eu acho porque eu já reportei muitas pessoas que trollaram minhas ranked já reportei pessoas pessoas que foram racistas eu já reportei pessoas por comunicação abusiva que é palavrões e xingamentos com outros jogadores ou até comigo assim nada acontece cara eu acho que o sistema de reporte da Blizzard é uma porcaria e outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre o ban de pessoas da ranked eu acho sim que as pessoas deveriam levar ban da ranked porém não do jeito que a Blizzard faz porque ela não consegue distinguir pessoas que caem do jogo e pessoas que quitam então eu acho que deveria ser algum sistema um pouco diferente por exemplo da ban por tempo eu acho que se o cara caiu uma vez da ranked pode ser que ele tenha caído porque ele quitou mesmo porque ele é um trollzinho mas também pode ser porque ele caiu porque a internet dele caiu eu acho que deveria ser um ban por tempo galera por exemplo se o cara caiu uma vez ele vai ter um ban de sei lá ele vai ter um ban de 5 horas vamos dar um exemplo se ele caiu pela segunda vez ele vai ter um ban de 24 horas se ele caiu a terceira vez ele vai ter um ban de uma semana e se ele cair 4 ou 5 vezes é ban da season toda da season da quinta temporada inteira eu acho que seria muito mais justo porque mesmo que você não consiga distinguir essa pessoa quitou de propósito ou não o trollzinho ele só vai poder quitar 3 ou 4 vezes cara ele vai zoar 4 jogos mas ele não vai zoar mais que 4 porque depois ele vai ser ban só que se você inverte os papéis e o cara que caiu por causa da internet ele caiu uma vez caiu duas caiu três ele sabe que ele não pode cair de novo então ele só vai jogar quando a internet estiver boa ou quando ele vê que ele pode cair ainda então eu acho que seria um pouco mais mais flexível e com menos margem de erro mas essa é só a minha opinião bom galera eu acho que eu já falei muito aqui sobre o sistema de report eu não quero que esse vídeo fique longo foi meio que um vlog aí pra vocês mas eu quero saber a opinião de todos vocês eu quero que todo mundo que tá vendo esse vídeo comente aí embaixo o que você acha do sistema de report e eu quero saber se você acha que a Blizzard ter banido o top 1 do Overwatch foi justo ou não foi justo bom galera se você for novo aqui na central já não se esquece e se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo a gente tem vídeo todos os dias de Overwatch e a gente também tem vídeos de outros jogos deixa aquele seu gostei também pra ajudar a gente na divulgação do canal e compartilhe com seus amigos a central caso você tenha gostado desse vídeo aqui quem falou com vocês foi o White da central e eu desejo a todos vocês um ótimo dia tô indo nessa galera fui Tchau 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 Tchau